Perdeu, cai na piscina. Quem sabe mais? Tem dois anos que a gente não faz esse bagulho. Tava a Copa e Big Brother. O arrombado foi realizar sonhos. Aquilo vai dormir no meio, velho. Já pega a cara amassada, já. Mas vamos subir já real, hein? Espera ficar escorregadio lá. Você não sabe, você não é o roteiro, velho. Caralho. Começou, meu Fred mais 10. Como você e eu? A gente se fudeu. Caindo na piscina, estamos aqui novamente, neste mês de verão, aqui, que é o que estamos vivendo, né? Em 2014. O último vídeo da piscina foi bom pra caralho mesmo. Maravilhosa. Hoje a gente vai fazer o Quem Jogou Mais? Teremos um Mediante preparação. Ele vai falar, por exemplo, um jogador com a letra Z. Um, dois, três, tem que falar ao mesmo tempo. Aí a gente vai fazer uma análise de quem jogou mais. Quem perder, já será derrubado imediatamente na água. E quem vota? É o público de caixa. E a gente escolheu, olhou, olhou. Seremos divididos em duplas pra votação ser totalmente imparcial. Pela lisura. Pela lisura da piscina. Então dois jogam, por exemplo, começasse eu contra o Bira. Jogador com a letra Z. Um, dois, três. Empatou. Quem jogou mais? Zidane ou Zico? O debate é bom. É justamente pra criar esse debate. Mas aí a gente conta com uma lisura da votação. Perfeito. Demorou, o voto é secreto e é isso. E a gente vai argumentar e debater. Então vamos lá, como é que a gente vai dividir as duplas? Meu pai vai dividir, vai escolher. E a mão do pau, pai. Você é amarilha? E liga! Individam! Papai, você é amor. Eu me ofereço um dólar. Eu não acredito, Dalsão. Ficou feliz de cá de primeira. Vamos ganhar. Pai sabe das coisas. Com certeza, ele sentiu já. Esse é o nosso Morre de Vida. Morre de Vida. Morre de Vida. Morre de Vida. Na verdade, a gente tem que ser cada um por si. Filho da p*** da bum. Não, agora já foi, irmão. Então, mas se for só uma dupla de nós fora, ele escolhe e me derruba. Vamos aí. Não deu nada assim. As duplas são únicas exclusivamente pra somar ao placar final, né? Porque a dupla que mais se lascava... Tomade pra você deixar de ser trouxa daqueles. Então, mano, uma vez sou eu que vou jogar, outra vez é a Marília que vai jogar. E esse ponto acumula-se pras duplas. Quem vai votar qual que é o melhor jogador, melhor time ou qualquer outro tema que estiver aqui é a dupla que estiver de fora. Fechou? E aí decide se empurra um ou o outro. Primeira vez que eu gravo aqui na piscininha com vocês, né? Ai, meu só! É muito legal, você vai se divertir, velho. Eu tô muito feliz, eu sempre que eu grava aqui nessa vez. Aconteceu uma coisa nesse vídeo que o PQP... Pô, não dá esforço. Não dá esforço. Toma uma? Eu tô tomando aqui já. Aqui, ó, meu copinho. É isso, tem esse detalhe. Não sei se vocês viram, o Benilo tá bebaço. E é o primeiro problema. Não, eu... Pera aí, eu falei verdade agora. Vai do Metallica aí, vai, cara. Bebem. Vai, vamo aí, quem vai ser o primeiro confronto? Marília, estreante. Eu? Tá bom. E Danilo. E Danilo. Mano, olha o que tá todo mundo rebolando o queixo aqui. Todo mundo comendo. Tá todo mundo aqui, ó... Mano, não chegou um bagulho pra nós, acabou tudo. Então vamos lá. A primeira letra é... Melhor jogador com a letra M. Um, dois, três, e... Vai, Bona! Nossa, caralho! Eu não esperava logo cedo essa disputa. Temos uma disputa e eu espero a imparcialidade de vocês. Bom, eu queria falar com a minha dupla, Bruno Formiga. Bruno, cara, o que a gente faz agora? Olha só que o nome não é Bruno Formiga. Respeito, cara. O papel está parecido. Eu sou o Henrique. Acredito, por conta do ano... Por conta do ano? Não, não, não. É o argumento dele. O argumento em 2024. Deixa ele falar. 24. Ô, isso aqui é que dia? De janeiro? 24. Ah, o Messi já é... De novo, The Best. Mais um? Ah, pelo critério da FIFA? Tomar no **** FIFA. Eu ac... Acredito que o Lionel hoje em dia está na história à frente do Maradas. Você acha que está à frente do Maradas? Eu acho que sim. Ai, cara, eu não sei. Eu acredito que sim. Eu não sei porque, mano. Será que eu estou pensando? É porque você tem algo... Místico. Mas você se identifica com o Maradona. Mas vamos colocar... Como assim? Não, não falei disso. Caralho, é muito fácil saber o que ela falou. Não falei disso. Olha, olha. Não falei disso. Também cabe. Não falei... O cabelinho desde o começo. Você tem preferência pelo Maradona, a figura do Maradona. Sim, mas eu gosto... Mas meu filho vai chamar Lionel, né? Pra rivalizar com o Cris? Cara, eu não tinha pensado nisso. Filho da ****. Caramba, a Juca escolheu. Acabou a Copa do Mundo, ela virou pra mim e falou... O nome do nosso filho vai ser Lionel. Eu falei... Tá. Mas daqui a uns 10 anos, já tem título de thumb, ****. Caralho, menor. Que isso, mano? Lionel e Cris mesmo? Não é possível. Por favor. Então ficou legal. O Cris fez propaganda da C&A? Fez? Minha mãe falou... E o Cris na C&A? Tem dois anos mais rico que nós todos juntos. Eu... Eu falo... Eu falo... Ele não falo uma parraba desde... Cara, eu acho... Pela lisura... Pela lisura eu acho que Messi. Tá, então vamos de Messi. Yes! Mas calma. Tem uma paradinha aí. Ah, tá. Eu não ganhei? Não, eu ganhei. O Beira vai te mostrar como ganhou. Você ganhou viagem grana. Messi é melhor que o Maradona? É. Caralho, o Danilo tá em qual planeta, mano? O Danilo tá igual em qual planeta que ele tá aqui, mano? Paradas tão acontecendo e ele tá aqui, ó. Caralho! Ô, Rio São Paulo, hein? Filobina é melhor que eu tô, cara. Ah, não. Eu vou... Caralho, cachorro deu risadão. Caralho! Tu faz xixi. Faz aí! De vingança! Faz aí, de vingança! O Fernando falou que só pode mijar em dele! Minha alcura! Nossa, eu vou aproveitar que ele foi e eu vou fazer um xixi... Cagar de novo, Mariana? Puta que merda! Não endureceu o cocó, então, ainda? Só foi. Desimpedido. Ele é amarinho desinteres. Mas agora você que viu os dois. Maradona, você tá louco, velho. Muito, viu muito os dois. Eu não viu, velho. Mas você não acha que é comparável hoje? É comparável, mas a Maradona é melhor, velho. Sabia que na Argentina tem essa discussão, assim, latente, né? Tem gente que acha que é o Messi agora. É por causa da geração menino aí, velho. Dação menina. Começou, começou. Me explica um pouco mais sobre a geração menina. O Maradona era f***. Ela tá quase chorando. Ele se emociona mesmo, velho. E fala uma coisa que o Maradona fez que o Messi não fez. Próxima dupla. O Amarillo escolhe, velho. Bira e Paulo. Vamos lá? Vamos lá, mano. E aí? Melhor jogador com a letra R, um, dois, três e... Ronaldo! Ronaldo Fenômeno. Falei Fenômeno. Não, mas... Daí que você falou Fenômeno. Também é o Ronaldo Fenômeno, cara. Podia ser o goleiro. Pela anisura da cabeça. Pode ser agora outro com R. Legal, né? Um, dois, três e... Ronaldo de Gaúcho. Romário. Hummm. Aaaaah. O Ronaldo de Gaúcho e o Romário. Cara, a briga é boa, a gente não... Se eu chegarem... Lembrando que tem um que chama pra balada em Miami todo ano. Lembrando. Lembrando. Lembrando que tem outro que manda e desmanda no Rio de Janeiro. Tem que lembrar quem assistiu, velho. Tem que lembrar quem assistiu, velho. Não, você assistiu quem joga? Maravilhoso, viu? Você tem que lembrar quem assistiu. Não, deixa eu conversar com a minha dupla. Vamos, vamos. Vamos negociar. Vamos negociar. Eu acho que tem um fator muito importante, que é o Brasil e Europa. O Brasil é incontestável que o Romário é muito superior. Muito superior. Número de gols e tudo mais, não sei o quê. Mas o Ronaldinho, ele foi superior em termos de Europa. O Romário foi o melhor do mundo um ano só lá no Barcelona. E veio pro Brasil já, depois de 94. O Ronaldinho foi o melhor do ano. Pô, mas tem um ponto também, né? Tipo assim, mano. Esse comentário, esse debate de Europa passou a ser muito mais necessário de uns anos pra cá. Porque, tipo assim, mano, antes existiam jogadores que não precisavam, tipo assim, estar na Europa pra se provar, tá ligado? Tipo, a disparidade do futebol europeu pro futebol brasileiro começou a ficar maior, 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 maior com o passar dos anos, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, ah, o Zico, pô, não se mostrou na Europa. Porra, tudo bem. Não tinha a mínima necessidade de se mostrar na Europa, tá ligado? Ele tava jogando no Brasil. E no Brasil os times já eram fodas como os da Europa eram, tá ligado no que eu tô falando? Então, tipo assim, hoje, por exemplo, em 2024, é diferente você avaliar um cara que só jogou no Brasil do que você avaliar em 70, ou até, pô, em 90, um cara que só jogou no Brasil, tá ligado? Então, esse argumento da Europa, eu não sei se me pega tanto, ó. Ainda que sejam jogadores mais recentes. Porque, ainda que eu seja o, pô, um dos maiores fãs vivos do Ronaldinho Gaúcho, ainda que eu ache o Ronaldinho Gaúcho, em termos de beleza, tá ligado? De arte. É um dos mais fodas que já passaram por esse planeta. Pô, mano, eu acho que o Romário foi mais que ele, tá ligado? Como jogador, mano. Duas vezes lá. Sim. Mas aí, o que que é difícil? Você ser consolidado no mundo? Tipo, essa discussão aqui no Brasil é o único lugar que é válido. Qualquer outro país, os caras vão falar que é o Ronaldinho. Uhum. Por quê? Não sei, não. Não sei, não. Eu acho que aqui no Brasil... Mas se eu for na Argentina, vamos falar que é o... Mano, o Romário... Não, desculpa. Eu não acho que ele é conhecido nos outros países, tanto quanto ele é aqui. Claro que é, pô. Que isso, pô. Que isso, gente. O Romário é conhecido em tudo quanto é lugar, gente. Mas a Copa de 94 tá nas costas dele, pô. Sim, mas que ele veio pro Brasil depois, já. Ele parou de jogar na Europa. Depois de 94. Mano, eu acho que o pessoal fala que é a Copa do Romário. Não, eu não pôde argumentação, não. Não, eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, que foi em 94, a Copa foi lá. Ninguém nem sabe o que é o que é o Romário. Mas aí é porque o pessoal não assiste nem futebol nos Estados Unidos, pô. É, como é? O pessoal apaixonado por futebol, o pessoal sabe quem é o Romário. Pode não ser mais conhecido que o R10, mas de todo modo, o debate não é esse, pô. Quem foi mais jogador, pô? Mas não é só o Ronaldo aqui. Tudo bem. Mas assim, independente disso, quem você acha que jogou mais? Que jogou mais? É. Aí, se for pelo pé da letra, jogou mais é o Romário. Mas se a pergunta fosse quem jogou mais com R, aí era Romário. Mas era melhor jogador com R. O Romário foi artilheiro com 40. O nome do programa é quem jogou mais. Mas ele falou, ele ali, pela linda. Não, 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 não. Ele, ele ali. Cantou mais. O Paulo pode ser um dos dois, mas, pô, a questão é que o Romário fez mil gols e acabou. Por isso que eu tô falando, mano, tem dois jogadores no planeta, na história, todo futebol, que tem mil gols, tá ligado? E o cara é um, mano. O cara chegou no assunto. O artilheiro do Brasileirão com 40. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho cantou mais. Pô, e eu vou falar outra parada aqui. Foda-se, vou falar. E volta a dizer, como alguém que é apaixonado pelo Ronaldinho Gaúcho, tá? Em números, pô, o Neymar tem números melhores que o Ronaldinho. E o Neymar que parou a carreira aqui agora, né? Novo. Não tô falando que ele é maior pro esporte que o Ronaldinho, pelo amor de Deus. Não é isso que eu tô falando, não. É em números. Frio, no papel aqui, ó. Números. Não, meu, meu. Mas eu pedi o Romário. É o Romário, meu. Para, cara, ô, gente. Para, mano. Então, vamos lá? Faça as honras. Posso empurrar o Paulinho? Pode. Vou ter essa honra? Vai logo, mano. Ah, então vamos lá. Pera aí. Ah, tá. Eu quero ter esse momento pra todos. Nossa, velho. Tá crescendo, velho. Tem o água no meu ouvido até, mano. Ah! 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 Machucou o cara, velho. Machucou o Paulinho. É. O Paulo nunca sentiu a postela na vida. Você sentiu por quê? Você só caiu na ponteira. Caiu a cadeira em mim, né, filha da p... Bom, agora é Fred e Chico, né? Você viu a tatu nova do Chico? Uma árvorezona na barriga. Árvore na barriga? Uma árvorezona na barriga. Pode comer. Oi, aí, doidão. É em homenagem à mãe do cara, né? É, tá meia. Ah, tô lendo a Cláudia... Queola! Olha lá, chico! Ó a chinela aqui, ó. Próxima letra. Quem jogou mais com a letra... Calma aí. Vai. Desculpa. Quem jogou mais com a letra D? Um, dois, três. Dario Pereira. Dario Pereira ou D'Also Muniz? É, Dario Pereira. Mais conhecido como seu pai. Ainda bem que não sou eu que vou escolher nada. É o Danilo e o Paulo. Tá aqui ainda. Você foi de Dario Pereira. É que eu encontrei ele agora no Meio Reino com os gigantes. E eu tava apresentando quando é que eu falei, muito bom, Chico, muito bom. E vocês que decidem agora, né? Eu não. Pô, ninguém mete um Dario Conca aí? Não, é o Danilo e o Paulo. Eu não sou dupla do Paulo. Júlio, como o David Washington do Forest Green? Também. Mas não precisa levantar. De Maria. Aê, Dan, trabalha na rádio. Um beijo pra você, mas Dario Pereira, velho. Você é louco, velho. Filha da puta, mano. Você concorda? Concorda? Eu falei? Você vê como ele é, né? Esqueceu que tem dupla, mano. Quer aparecer sozinho. Vamos de time agora? Quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? Vai dar merda. Vai dar merda. Esse daí dá porrada, hein? Arére. Onde é Arére? Não, mano. O que é Arére, Dario? Rodada Arére. Inclusive, esse jogo é em homenagem ao Arére. Sim, é verdade. Cai, perde, cai. Quem é maior? Qual time é maior com a letra S123? São Paulo. Calma. Não, já era. Não, você falou S123. Pô, ela sempre... Moleque, ela sempre rouba nesses jogos. CS composto, seja lá o que for. Ela sempre usa a cartada do não entendi, sendo que ela entendeu. Tá ligado? Ela entendeu. Só que ela usa a cartada do não entendi pra ganhar um tempinho e conseguir pensar em outro. Porra. Eu não entendi esse S. Tem que ser 1, 2, 3, S. Deixa ela falar 1. S123, eu achei que você ia falar depois dos 3. Deixa ela falar 1. Deixa ela falar 1. S? Tá ótimo. Santos. Agora a briga é boa. Não, a briga é boa. Pra mim são os dois maiores. Mas, cabo, eu quero argumento. Ah, não, você é minha dupla. É. Isso leva bem, p***. A briga é boa. Vou aceitar, vou aceitar. Se eu for o santo, eu tô louco. Pra mim é a grande briga mesmo do futebol brasileiro. Os dois maiores clubes são... Vai tomar, velho. É b****, velho. Legal. É, velho. Se tivesse acabado... Com a letra S em R$29,00. Gente, mas qual é a maior? Com a letra S. Pra mim são os dois maiores clubes do Brasil. Com a letra S. Tirando todos os outros 204? Não, velho. Pra mim são os maiores times do Brasil. São os de São Paulo, os com mais títulos, os com mais gols. Agora você vai fingir que é humilde. Você tem que ser imparcial, Paulo. Eu vou falar pra você. Você também, velho. Eu sou clubista. É clubista. E aí não dá. Sou letra e clubista. Eu sou clubista. Solta um corintiano aí. Corintiano? É, é corintiano. Essa não vai dar, porque eu sou São Paulino. E aí eu vou usar o coração. Então você que é palmeirense vai usar o seu coração. Gente, não dá pra nossa edição já colocar o Danilo em 1.5? Não. O que já evita. O brasileiro tá ali, tá ligado? Já colocou o Danilo em 1.5? E a edição precisa guardar umas cenas também pra pôr no próximo programa e fingir que ele tava. Exato. Porque ele não vai aguentar o passo. O próximo programa é em memória. Marília, desculpa. Posso falar? Não existe, não é uma discussão nem em São Paulo e Santos. Você falou, depois de três segundos. Ai, não entendi. Ai, era esse. Levantou. Não, não. Marília. Não, mas... Não, não. O cara tá com a meia dentro da boca, velho. Mas o argumento do Paulo é muito bom. Ok. Aí virou barça. Aí virou bagunça. E o peixão vai perder? Não, mas o argumento do Paulo não é sobre Santos ou São Paulo. Encosta aí, mano. É sério? Você tá de acordo? Eu não posso fazer nada, Marília. Peraí, peraí. Tira a faixinha. Não. Tira a faixinha. Tira a faixinha. Tira a faixinha. Sabe por que você vai cair? Isso é um roubo. Porque é o seu primeiro ano aqui. Eu sei como fazer, entendeu? Agora é o seu primeiro. Você não sabe ainda. Caralho. Você não sabe ainda. Tirou a faixinha. Tira a faixinha. Tá muito gelada. Tá muito gelada. Muito gelada. Mas foi legal, vai. Não foi aqui, Delícia, o verão. A gente molha o ombro e a gente quica no chão. Quica no chão. É, não f***. Pelo amor do Deus. Tira a linguiça do Ducky. Ele tá comendo muito rápido. Ele vai vomitar. Mas é um time legal. Qual é o maior time? Maior time? Peraí. Jogador? Iiii. Vai, cai. Já cai. Não, não, não. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. O Bira vai jogar a série B. O Bira vai jogar a série B. E aí, irmão? Você acabou de argumentar o Santos, p***. O que? Tá todo mundo bebas. Caralho, tá todo mundo malo. Vitória do Ducky. Eita, caralho. P***. Qual é o maior time? Desculpa, mano. É que eu acho que é o Chris. Chorou? É. É, então. Mas tem alguém lá com ele? Tem, com certeza. Tem alguém com ele? Não, ele chegou, ele saiu do Uber, mano. Já abriu o par. Ele tem cinco estrelas. Ele tá prendendo uma prateleira ali, ele já vem. Qual é o maior time com a letra F? Um, dois, três. Ele bate. Era uma vez, com periquinha no meio do nada, com sabor de fenerbate, de cheiro de tempo. Não vai ter nem de futebol. Não, não, não. Depende. Eu tenho fenerbate, nem de excursão. Tem que discutir. Você quer que eu empurre agora ou daqui a pouco? Alex, weiss. Olha quem aparece lá. Mas é time, é o clube. Ele não podia nem falar um fiorentina, mano. Ele meteu um fenerbate do nada, mano. Morreu os grandes do clube, você nem ligou, mano. Nem ligou. Cara, se o fenerbate tivesse, tipo, uma final de Champions, a gente podia até discutir. Mas nem semi. E o Santos tem quantas? Nem semi. Os de Champions é uma, mas o Flamengo também não, entendeu? Mas o Flamengo é campeão mundial. Foi uma das grandes unanimidades aqui, depois de daria o Tereza. Mas vamos dar 15 segundos. Pô, o foda é que, tipo assim, o cara preferiu falar o fenerbate que fala fluminense. Pô, 15 segundos. 15 segundos. Vai, pô, que a gente tá aqui tirando onda, mas pô, vai o quê? Vai, bolinho. Vai se tira um coelhinho da cartola aí, molecão. Cara, uma das grandes rivalidades da história do mundo do futebol é essa, hein? O Fenerbate. O Fenerbate igual, tá sarai, mano? O Flamengo, infelizmente, é soberano no Brasil. É o grande favorito a tudo. No Brasil. Mas você vai do Flamengo, é o Fenerbate? No mundo. Dito isso, água na Carol, né? Água na Carol. O Fenerbate também, pô. Deu uma mamada no Flamengo aqui de necessária. Aí eu já sou contra. Deu uma mamada no Flamengo aqui evitável, pô. Que isso, mano? Os caras já tão com a crista lá em cima. Já tão se achando. Com certa razão aí pelos últimos anos. Aí, porra, vai ficar mamando os caras, pô? Clássico seja Galatasaray e Besiktas. Pô, vai se f... Bebira, para, vai. Pô, que desí que tá, mano. Tá, mano. Tá, mano. Tá, mano. Caiu. O palo sempre cai, faz um barulho estranho, acho. Faz um barulho de... Barulho de virilhado, amazenado. Tá legal, body shaming, mano. Beleza. Body shaming, rapaziada. Body shaming ali, ó. Faz o L, c******o. Faz o L, c****o. Pode falar do corpo dele, c****o. Pode falar. Pode falar, mas faz o L que tá tudo certo, c****o. Lembrando que é a primeira vez que o Cris tá acima pra ele mais 10. Ele é muito tiozão, né, mano? O Danilo é muito tiozão, opa. Eu não deixo. O que tá ficando na cara da Bianca, hein? Tá, velho. O Danilo sem filtro é maneiro. É, mas ele fala muitas verdades que você não espera. Vai, quem é o próximo? Chico. Chico e Manilho. Chico e Manilho. Chico e Manilho. Vamos colocar alguém da produção pra assustar os caras que não tem troca de roupa, mano. É Chico e Danilo agora. Eu quero até pela zoeira, já. Chico, foda. Eu quero pão de alho, velho. Então, ó. Essa rodada agora é quem é mais famoso. E não vale jogador de futebol. Vale pensar. Vale pensar. Vai até cinquinho agora. Conta até cinco, né? Um, dois, três. Bacana que eu tô explicando pra vocês como é que... Você tá tão duro que eu tô explicando como é que conta até cinco. Pra não ter ideia. Meu grau de didaticidade. Parabéns, Danilo. Parabéns. É duplo, hein? Eu não colo. Podemos? Tô lá. Ele merece. Neném, Cris, quer vir no palco do papai? Não. Pode pegar, amigo. Tá com o pai, c***? Tá com o pai, c***? Ai, c***. Cê tá lá? Ô, Dan, Dan, só pra garantir. Quem é mais famoso com a letra B? Um, dois, três, quatro. Pará que Obama. Toma, amigo. Tá com pressa? Já foi. Já era. Toma, filha da p***a. Eu ia falar Bava Marcos, c***. Teu amigo. Perdeu. Perdeu. Virou estrelinha, ó. Quem é mais famoso com a letra S? Um, dois, três. Samuel, Eto'o. Cinco. Já não vale jogador também. Já empurra. Já, vai, joga na piscina. Depois ela reclama que é roubada. E não pode jogador de futebol. É verdade. E não pode jogador de futebol. Não pode. E eu falei, Steven, isso não é alguém? Amor, por favor. Não é jogador, Fred. Não é jogador, é verdade. Eu errei. Não, mas mesmo assim, qual vocês acham maior? Samuel Eto'o. O Chris Spielberg e o Eto'o, Marinho. Cara, tem vários os, cara. Olha, a briga é boa. Mas mesmo assim, qual vocês acham maior? A briga é boa. A briga é boa. A briga é boa. Melhor que o Spielberg. É, agora o Obir é melhor que o Spielberg. O Obir é melhor que o Eto'o. Sabe de humor. Sabe de cinema. Então vai, façam as honras. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou narrar aqui pra vocês. Eu acho que vai ficar mais interativo. O Slap. Slap. Marixei, mano. No c... Não tem dúvida. Marilha. Marilha, filha da f... Eu queria uma carninha. Eu queria uma carninha. Vamos de dois. Quem é mais famoso com a letra... Não, mas não pode ser outra pergunta, mano? Não, pô. É, quem cozinha mais, tá ligado? Mas dá um tempo pra pensar. Quem é mais famoso com a letra... N. Um, dois, três, quatro, cinco. Nair Belo. Naubert. 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 Naubert, velho. Vôlei. Vôlei. E o Geraldo sabe quem é o Naubert? Nem mais jogador, gente. Ele falou Naubert. Não, eu sei, mas eu trouxe o Naubert. O Naubert vai ser pico. Gente, calma aí, mano. Pera, pô. Na Iberra já faleceu. Sinto muito. É uma matriz maravilhosa. Matriz. Uma matriz, não é isso? Os friários. Aqui, ó. O Naubert, amigão. Quem não conhece o Naubert no vôlei? Eu não conheço o Naubert. Fala uma jogada do Naubert no vôlei. Até porque é Nauber, né? Carlão levantou, dominou, levantou. Dominou. Naubert. Dominou no vôlei. Dominou. Aqui, ó. Dominou. O Paulo falou e é verdade. Já sei, o que é Nauber, não é Naubert. Naubert, ninguém conhece o Nauber. É, então. O Naubert é rosa. O Naubert é rosa. Foi muito bom, Dão. Valeu, eu tenho que dar. Não, de novo, não. Eu tô seco, velho. Ô, vai dar uma boa. Nair Belo. Nair Belo. Tá seco, então vai. Não, eu vou ter. Não, eu vou ter. Não, eu vou ter. Não, eu vou ter. Agora é eu e você. Não, é vocês dois pra completar a terceira rodada. Não, mas a minha terceira rodada já foi. Não, mas a minha terceira rodada já foi. Não, mas a minha terceira rodada já foi. Ah, não é possível. Olha a cara dele, mano. Porra, não é possível, cara. Não, não é possível. Não, não é possível, não é possível. Então, última rodada. Ah, passou tão rápido. Cada um tem sua dupla, porém, virou algo por um bem maior. E o Chico tá intacto. Porque minha dupla é foda, parabéns. Se lascando no frio e o cara tá intacto. Não, mas eu vou com ele e eu gostaria que fosse mantida a lisura. Porque eu quero ganhar honesto, entendeu? Na bola. É, eu quero ganhar na bola. Mas a responsabilidade. Mano, o pior é que teve um Sesc um posto que a gente teve que armar pro Chico Cray também. Moleque aí desenrola demais, mano. Ele desenrola. Aqui caiu no tapetinho. Tá ótimo. É que quando ele odeia uma parada. Mano, gravou fora do estúdio. Foi pra fora do estúdio e o cara deu uma bomba, velho. Bota ele pra pular na piscina e o cara fala, eu odeio isso. Mande aí nos comentários se vocês gostam de gravação externa fora do estúdio. Maneiro, maneiro, maneiro. Cada um, cada um. Manda aí nos comentários se você gosta do Chico. Aliás, pô, ultimamente os vídeos na piscina têm sido melhores que os vídeos no estúdio. Pronto, falei. Valeu. Respeito o que você achar. Então, pela lisura da piscina, quem que é o próximo agora? Paulo e Marília. Paulo e Marília? Pela treta? É. Pela rivalidade? Rebeta, Cris. Por favor. Isso, isso. Vai sim, inimigos. Essa última rodada é uma rodadinha surpresa. A gente não faz ideia do tema e vai ser um tema pra cada dupla que vier aqui se confrontar. Mas o Bira nunca soube qual era o tema também. Isso. Não, ele também não. Não, ele também não. Não, ele também não. Samuel Eto'o. É, nem era jogador, falei Samuel Eto'o. O João vai falar o tema misterioso, vai contar até cinco e tem que falar a pessoa com a letra tal. Vai faltar alguns consumos, mas esse aqui é uma grande invalidade. Não, sim. Porque ela me odeia. Não, não odeio, mas eu vou ganhar agora. Tá brava comigo. Gente, alguém dá cerveja no velho do caralho ali? Ele tá assim, olha. Ele não consegue nem falar. Ele tá querendo que vá rápido porque ele quer muito fazer xixi. Não, não. Só é porque eu não tenho que ir aqui no copinho, ninguém viu? O tema dessa rodada é quem tem mais seguidores com a letra C. Um, dois, três, quatro, cinco. Cristiano Ronaldo. Maia, filha da f***. Não pode jogador. Não pode jogador. Não pode jogador. Não, não falou. Não falou. Não falou. Não falou. Não. Não pode jogador. Ai, como pode jogador. Não, vai se f***. Mas ele não falou na regra. Sai do futebol. Não, mas ele não falou na regra. Não, não. Não, não. Pode jogador. Pode jogador. O que pode jogador? Era tema surpresa. Não tinha nenhuma regra. Pode jogador. Pode jogador. Não, não. Não, não. Eu não vou cair na chapela. Não, vai. Vai cair. Ele não falou na regra. Não. Eu sou muito feita de trouxa na história. Só porque sou dupla. Não é. Não é. Não é. É, tipo assim. É, tipo assim. Eles estão certos. Realmente não teve bagulho de não pode jogador nesse. Só que a real é que se o Fred fosse da dupla do Paulo, ele já tava aqui. Não, o Paulo tá certo. Não, como assim, pô? O jogador, ué, ninguém avisou nada, quer mudar, sei lá o quê. Ele vai ali de acordo com a dupla dele precisa. Mel, normal. Que é isso, Mel? Ah, impossível. Rata e quebrou o braço do Fred. Hello, darkness, my friend. Não, eu depois desce o Caio. Só pela minha frente. Não, mas quebrou o braço do Fred. Que é isso, Mel? Rata e quebrou o braço do Fred. Hello, darkness, my friend. O que aconteceu? Não, eu depois desce o Caio. Só pela minha frente. Vai, mas vai de peixinho. 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 Pira a subida, meu. Pira por aí, mano. Vai, brother. Cara, ela saiu aqui envergonhada. Ela saiu envergonhada. Ela saiu tipo assim, cara. Vai, brother. Situação. Você faz de coração. Agora que eu entendi. Estacional, meu. Eu tô sofrendo demais. Um abraço pro Rodrigo Simas aí, velho. Aí é... Vamos bater uma salva de palmas aí. Que aí ninguém sabe o porquê. E vai voltar, mano. Lá em cima. E continua o programa. Meu Deus do céu. Gente, ninguém solta nada de ninguém. Tamo junto nessa p***. Bom, 2024. O Paulócio virou pra mim e falou. Mano, me derruba. Me derruba, p***. Me derruba, velho. E seu filho da p*** eu fiz isso, Paulo? Porque você colocou a cadeira pra eu cair. Fui gênio, então. Foi no ano. Fui picado. Tudo aconteceu porque ele colocou a cadeira na pontinha. Não, você foi picado. Aí eu ia cair. Eu não vou cair. Cair. Caralho. Danilo. Danilo. Caralho. Pô, eu queria muito saber o que ele falou. Eu queria muito saber o que ele falou. Muito, 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 muito. Danilo. Brincadeira, c***. Brincadeira. Faz rápido. Faz rápido. Cancela, cancela ele. Cancela ele e quem faz o ele com ele. Realmente não vai dar pra pôr o jogo. O geral ficou em choque, mano. Não foi nem aquela que o pessoal falou. Ah, qual é? Foi tipo assim, geral assim. Mano, falou o maior absurdo da história. Não, o maior. Mas você foi de ele. Da top 3. Gente, querendo que eu pule na piscina, Paulo? Pula, por favor. Pula na piscina. Danilo, W. Bruno Formiga. Caralho, eu acho que tinha que acabar o programa mesmo. E esse foi genial, mano. Esse programa foi muito bom. Não, já pede inscrito aí, p***. Foi irado. Fred mais 10, p***. Ninguém esperava. Começamos com a bola toda, mano. Sem freio, hein? P***, que pariu, mano. Esse programa foi pica, mano. Caralho, só tem filha da p***. É, mano. Acabou? Acabou, velho. Claro que acabou, velho. Você fica mais rápido. Acaba logo que eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Vocês gostam que a gente grave aqui em casa, mas sempre vira esse bagulho. É isso, mano. Se você não é inscrito, se inscreve. Aí, mano. Senta o dedo no like lá. É isso, mano. Então, mano. Like. P***, esse foi um bom vídeo. Foi um bom vídeo. Vamos ser sinceros, mano. Vamos falar sério aqui, p***. Olho no olho. Foi um bom vídeo.